E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma receita do nosso canal. E hoje vamos fazer berinjela recheada. Vamos para os nossos ingredientes? 3 berinjelas, 1 xícara de lentilha, sal, 2 engenhos de alho, pimenta moída, 1 ramo de alecrim fresco, molho de tomate, 3 colheres de sopa de azeite e tofupiri. Deixe de molho a lentilha por 30 minutos. Higienize-as e corte as berinjelas no meio no sentido comprido. Retire a polpa com o auxílio da colher. Coloque sal na cavidade da berinjela e deixe descansar por uns 15 minutos. Escorra e cozinhe a lentilha e coloque mais água e o ramo de alecrim. E cozinhe até ficar bem macias. Tempere com sal, pimenta e o azeite e reserve. A polpa que for retirada, corte em cubos e coloque em uma vasilha com água e vinagre. Refogue com sal, azeite, acrescente o molho do tomate e as berinjelas escorridas que foram cortadas em cubos. E deixe cozinhar por uns 10 minutos é o suficiente, depende do seu fogo. Dá uma olhadinha no tempero. Lave bem com água corrente as berinjelas para sair bem o sal. E seque-as com papel toalha. Preaqueça o forno a 200 graus. Coloque azeite, pimenta na camividade das berinjelas, a lentilha, o molho de tomate e o por último tofupiri. Cubra com papel alumínio e leve ao forno por 40 minutos ou até ficar macias. Retire o papel alumínio e deixe mais 10 minutos até gratinar. E é isso aí então a nossa receita. A berinjela é uma delícia, muito nutritiva com toda essa lentilha e esse molho de tomate. Espero que você goste aí da nossa receita. E compartilhe aí no Facebook, se inscreva no nosso canal e dê joinha. Então até o próximo vídeo. Tchau!